Exercício pra cantar hoje no culto, maravilhoso, aquecimento vocal, vibração, humming e fricativos. Lembra sempre que esses três exercícios são os básicos dos básicos pra qualquer cantora, qualquer cantor. Vibração, língua, humming, fricativos, fricativos sonoros, porque tem prega vocal vibrando, do grave pro agudo, do agudo pro grave, e assim por diante. Esses três exercícios, mais ou menos 10 a 15 minutos, sem grandes exageros em volume e potência, tudo leve, confortável, região confortável, sua voz vai ficar linda pro culto hoje. Boa sorte!